Vem aqui, filho. Tenho uma coisa pra você. Do melhor ferreiro. Pai, é pra mim? Todo guardião deve ter a própria espada. Cuide sempre dele. É uma extensão de você. Ela estará sempre comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, mataram alguém. Seu verme! Você vai morrer como sua família. Todo borrado de medo! Morra, verme! Vou te matar! Minha morte não vai trazer sua família de volta! Eu vejo você! Minha morte não vai trazer sua família de volta! Mas não sim! Vá haver uma minha memória! Minha morte não vai trazer sua família de frente! Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá bom, né? Tchau, namorado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau! 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 O que eles chamam de furtivamente? Furtivamente é sem ninguém me ver? Ou furtivamente é fazendo aqueles ataques furtivos? Porque dando uma flechada no meio de uma parada é furtivo. O que foi isso? Nada. Tá imaginando coisa outra vez? Senti também cheirar sangue de Karagor. Viva! Eu não faço nada. Faz umas armadilhas e traz a criatura pra morrer na... Lugdug. ... 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 Olha pra cima quando faz a ronda Só pra não ter um nunca morto Pulando em cima de surpresa Ando é até aqui no cocó com esses escravos Olha pra cima Eu juro, aqui nas pedras não eram pele rosa. Dava muito mais pra um... pele cinza. Tenho sorte de ouvir... Mozo... Lorm... Lorm... Tá difícil né? Um monte deles... Tem uma semana que me disseram que a gente... A gente marchava pro norte, e a gente ainda tá aqui. Tem uma... O chefe deve receber as ordens dele direto do Pedro. Ninguém mais ia bolar um plano, não há nada aqui. Devo estar ouvindo coisa... Se ainda quer p... Alguém botou fogo no Grog! Mozo... Eu não tenho medo de Carl. O próximo que vier eu vou mortar. E o matador aí era ter medo deles. Umzinho só te rasgava todo em pedaços. Perda-se aqui perto. A gente manda uns escravos lá dentro. Então mesmo, querido. Já sabe. É disso que desbloqueou a habilidade. Olhei ali, nenhuma. Olhei aqui, também nenhuma. Aqui seria o ideal disparar mais flechas. Mas eu não tenho din-din suficiente. Tem que ter 870 de din-din. Aí que agora eu tenho que tirar aquilo dali. Só pode ler. Obrigado. 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 Fechou a cabeça do Capitão dentro dele. Obrigado. Vou te mostrar dor de verdade, seu verme. Não te matei da última vez que nos vimos? Que... mágico. Eu reconheço o golpe. Banqueiem o golpe. Entente isso. Não baixe a guarda. Tombe isso. Acenda o farão. Guiado! Você faz melhor que isso. Vai te cortar em pedaços. Agora você vai ver o que é encrenca. Que ridículo saco de bosta! Bora! Fiquem ele! Está quieto! Carme! Seu fígado e os olhos. Vou comê-los primeiro. E em seguida vou chupar o tutano dos seus ossos. Nem você! Estava esperando muito por isso. Bora! Para de enrolar! Não, acerto! Você nunca vai vencer todo o mar. Ai, vai me errar! Se esqueceu, é? Meu ouro que vai te cortar em pedaços. Vou pode se devem burla. Aguarde! Polo! Falei de si! Falei de si! Ei, parceira, rupto! Não, não, vai ser! Eu mato! Você nunca vai desistir todos mais. Será que é ele? Nunca! Agora você vai ver o que é encrenca. Vai te cortar em pedaços. Fica parado! Proteja o maldito Vessoso! Cerquem ele! Não dá pra não! Corre! 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 Agora você vai ver o que é encrenca. O guardião! Atrás dele! Corre! Atrás! Cerquem ele! Agora você vai ver o que é encrenca. Agora você vai ver o que é encrenca. Corre! Você nunca vai vencer todos nós! O que é encrenca. Nos encontramos de novo, finalmente! E dessa vez, prometo que não vão ser tão piedoso! Agora que eu tenho que correr... O cara para o jogo! Puta que pariu! Fala sério! Caralho! Corre, porra! Ah, perdi a missão mesmo? Você não é digno de sujar minha espada! Não parei! Olha o cara sumiu! Que isso te ensina! 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 Que isso ensina! Que isso ensina! Que isso te ensina! Que isso te ensina! Ah, são os caras que eu estava lutando! Que isso te ensina! Vai lá! Um escravo fugiu! Acabou! Um escravo fugiu! Um escravo fugiu! O que é isso? Ele se curou! É doeru! Ah, malandro! Vai falar! Não dá tapa na cara! Fala, Bocudo! Mozo! Ouvi o chefe conversando! A gente vai ter um monte de escudo e arqueiro tudo vindo pra aqui! Quer saber? Devem de estar planejando um ataque daqueles grandes! Ah! Lorm! O que aconteceu? O que aconteceu? Um grande fundo. Pode ouvir, guardião. Estou chegando em você! Ah, tá bonitinho! Não me apanha! Eu já vi essa antes! Fala o que eu quero e pronto! Não tem essa não! Veja o que vocês fossem machos! Quebrava vocês tudo na porrada! Eles vão me conhecer pela trilha de corpos! Deu só uma olhada nele e saiu correndo gritando como se fosse pele mole! Falei! 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 E agora? O que é isso? Como é o cara que ele quer botar aqui? Oi gente. Ahn. Não tem diamante de minhas erguilhas. Tá avisado. Então, onde está o Vermitário? Borgo... É um caracol! Bargo... Não, não é o Mog. Eu quero o Amug. Cadê o Amug? Como é que eu vou localizar o Amug nessa pivaca? Viu aquela coisa? Caramba! 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 Que telefone do parto aqui! Caramba! 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 Amém. 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 Estou te falando. Adoro ver inimigo cair com flechada no olho. Nada de sorrir. Tome uma espada. Estou pronto para começar a matar. Cuidado com o que tu deseja. Vai levar antes mesmo do que tu pensa. É tão frio. É muito úmido. Amog. Sofre dano e finalização normal. Nível 15. Luke, tu vai morrer. Só tem que decidir como. Eu até sangro se você me cortar, mas luto até o último suspiro. Hora de morrer. Seu ferme. Melhor não perdermos tempo. Já esperei o suficiente. Melhor não perdermos tempo. Eu tô te vendo! Aceita um sinal! Você nunca vai se reviver a nós, Thor! Ah, caralho! Ele antes que ele revide! Não te mexa aí! Ah, merda! Cortou de vez! Prepar-se para o rei! Que bom te ver de novo Meu docinho Mesmo que tenha tentado me matar Na outra vez Bora Não, pega a planta a cabeça Nós te pegou Má daldade A vitória será nossa Pronto para o seu filho Não sou um soldado qualquer Ah, caralho Não vai sobreviver a nós, Thor Como assim? Eles vão me promover Eu não vou poder recusar Roubo do cacete Apertei o botão certinho Vai para nível 2 Eu vou te matar depois, seu otário O que são essas torres de prata? Luzes para nos guiar na terra das sombras Caso todas as outras luzes falhem Pálidos reflexos da luz de duas árvores E lembranças de um reino perdido Aposto dois pele moles que meu grau de destimação Descobriram quem é que andava roubando a nossa comida O que foi isso? O carrasco matou o cozinheiro Isso deve ser Descobriram quem é que andava Descobriram quem é que andava Descobriram quem é que andava Temos que ficar mais forte ou mais melhor Depois Descobriram quem é que andavam Descobriram quem é Descobriram quem é Descobriram quem é O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?